Você está chamando a atenção, todo mundo só fala disso. Você achou que ia gerar tanto questionamento você ter ganhado uns quilinhos? Não, eu não imaginei. Eu achei que eu ia ter sofrido um certo bullying, mas eu achei que ia parar por aí. E aí eu vi que gerou muita polêmica e eu fiz um vídeo pra brincar com a situação e o negócio... Criou uma proporção. Criou uma proporção, inclusive, positiva, porque muitas mulheres se identificaram porque passam por aquilo, aquele sofrimento de não entrar na calça jeans, de ter que deitar na cama pra fechar o fichiclé. Sei. Mas você falou que sofreu bullying, sofreu mesmo? O pessoal chegou a falar coisa? Ah, de vez em quando, né? Bota um desenho de baleinha, né? E isso te machuca, te magoa, te dói? Não, porque eu já estou bem resolvida agora. Ano passado eu não estava, mas esse ano eu estou. Ano passado foi mais difícil? Ano passado eu queria fazer dieta e emagrecer, de qualquer jeito. Aí eu não emagreci, eu engordava e emagreci, eu engordava e emagreci. Porque você... Quantos quilos você engordou? Quinze quilos, dezesseis. Quinze, dezesseis quilos. Isso foi de uma vez só? Foi num tempo? Ah, num tempo de quase um ano. Em um ano? É. E emagrecer está sendo difícil por quê? Estava difícil ano passado, porque agora eu desisti. Agora está facílimo, né? Não precisa. Agora as pessoas me aceitaram, gorda. Mas peraí, mas por que foi tão difícil emagrecer? Não é só parar de comer e fazer exercício? Não, foi porque eu também estava com uma depressão gravíssima e ansiedade. E aí eu me sabotava. Eu fazia exercício durante a semana, no final de semana... Ai, meu Deus! Uou! A do an... Gente, que afa! O primeiro ataque anel que eu já recebi na vida. Ah, rapaz. Isso é sinal de que já emagreceu, já está... não está cabendo, mas o anel já está soltando. Bota aí de volta. É, eu estou dizendo um pouco desidratada, eu acho. Mas você fazia exercício no final de semana, rá, anel nas pessoas e você comia de novo. Mas você teve uma depressão medicada, não medicada? Não, é, medicada, mas... Foi assim, na verdade, a minha mãe faleceu há três anos. Eu trabalhei, me dei, trabalhei num outro, apresentei programa, fui repórter, virei atriz no canal de comédia, do Viva e tal. Aí, o que aconteceu? Eu não estava vivendo luto, quando me deu uma síndrome do pânico. Aí, com a síndrome do pânico, parei, parei de malhar e engordei. Aí, engordei, vi que tinha algo errado, fui no médico. Aí, aumentou o meu remédio, porque eu já tomo remédio há muitos anos. E falou terapia. Aí, descobri que era o luto que eu não tinha vivido. Entendi. Mesmo assim, academia, sempre malhei, sempre gostei, porque agora não vou gostar mais. E você gostava de malhar mesmo? Eu gostava, eu descobri que era minha válvula de escape, era o contrário. Agora, minha válvula de escape é comida, antes era academia. Parou de fazer exercício? E comecei a comer. Achei um pouco mais gostoso. É a minha filosofia de vida há anos. Mas e isso, e você imediatamente se deu conta que tinha alguma coisa errada ou passou... Demorei. Demorou? Demorei. Mas por que você achava que isso era só um medinho, alguma coisa boba, assim? Eu não sei. Eu não achava que era... Eu achava que estava esquisito. Mas sabe quando você não quer aceitar? Eu não aceitava. Tanto que eu fazia dieta, emagrecia 3 quilos, engordava 4 e falava... Mas por que? Porque eu como, gente. Porque eu taco, dispensa e compro chocolate de madrugada barra desse tamanho todo dia. Como é que a pessoa não vai? Eu acho que o engordar, muitas vezes, quando não é genético e não é de obesidade, numa certa fase da vida, dependendo da circunstância, vem muito disso. Vem desse acúmulo de frustração ou de um luto ou de alguma perda. Uma ansiedade. E vem de uma ansiedade ou uma frustração do trabalho e a pessoa acaba descontando a comida. Outros em drogas, outros em bebida, outros em... Cada um tem uma válvula de escape por um lado. É, e aconteceu isso. Aí eu engordei e eu não queria sair de casa nesse período. Foi difícil pra mim que alguém me visse desse tamanho. Fora dos padrões que eu estava acostumada. Não que eu esteja... Estou normal. Como um ser humano normal. Mas pra TV eu não estou. Pra TV eu estou acima do peso. E as pessoas fazem a comparação de você na capa da Playboy. É. Aquela... Nossa, aquela pessoa com aquele corpo... Com 60 e 65 quilos. Agora eu estou com 83. Eu tenho 1,5 de altura. É uma coisa bem arredondada. Você foi muito... Você sempre foi muito vaidosa e sempre cuidou muito do corpo. É, a raiva até calou de novo. Ah, dando suadouro. Ah, suadouro. Essa é a meia calça que eu tive um problema. Comprei uma meia calça pra vir no programa do Pochá pra não vir com a meia calça com fio puxado. Faz sentido. Né? Comprei a meia calça nova. G. Com certeza ia dar G em mim. Não. Cheguei lá. A meia calça não subia. Não subia. Fiz um exercício danado. Tive que vir sem meia calça. Tentando que botar aqui e cobrir. Enfim. Você viu o que eu passei. Fica em off. Eu fui lá no camarim falar com ela. Ela estava pingando. É. Com metade da meia calça numa pedra. Falando. Meu Deus do céu. Não está entrando. Não está entrando. Tem que ser GG. Esses números cada vez... Eles ficam menores, eu acho. É, é, é. Não é possível. É a medida que muda. É, cara. G dava em mim tranquilamente.